No lugar que você trabalha, lá aonde é o teu ganha-pão, tem duas pessoas que falaram isso do teu nome pra um gerente, pra um gestor. Eu vou repetir isso daqui porque é sério, é grave essa revelação. No lugar que você trabalha, naonde você sai todos os dias pra ir ali e trazer o sustento pra tua família, eu vejo duas pessoas que falaram, citaram o teu nome pra um gerente ali de linha, de produção. Escuta que eu tô todo arrepiado. Eu vou te falar tudinho aquilo que Deus me mostrou. E isso é de suma importância pra você. Fica comigo, não pula que tu vai se arrepender, eu tô falando. Digita o nome pra o profeta taurano, assim como ele faz pelas ovelhas dele. Aproveita, fortalece esse conteúdo, clicando aqui no coraçãozinho pra me ajudar. E na estrelinha aqui embaixo, pra me abençoar o Senhor, ele multiplicará. Tem duas pessoas no ambiente que você trabalha no mesmo turno, no mesmo setor, no mesmo lugar. Que falaram de você pra um gestor. Falaram de você pro chefe. Eu vejo como se fosse alguém perguntando, alguém chega e pergunta pra eles. E fulana, e fulano, o que vocês acham? E essas duas pessoas, olha, escuta isso atentamente. Escuta isso, pelo amor de Deus. Essas duas pessoas te elogiaram. Essas duas pessoas falaram bem de você. Atribuíram virtudes. Deram ênfase ao teu caráter. Porque eu vejo o chefe chegando e falando, ó, vai sair uma vaga. Tem isso, tem aquilo. E o perfil da fulana, o perfil do Beltrano se encaixa. O que vocês acham? Vocês que convivem com ele por mais tempo. Vocês que convivem com ela por mais tempo. E essas duas pessoas, elas tinham tudo pra tentar te queimar. Só que ali, meu Deus, é muito forte. Eu vejo, escuta, pelo amor de Deus. Essas pessoas falando bem de você. Eu vejo elas confirmando que, de fato, você mostra aí todos os santos dias. Porque você é uma pessoa do bem. E o chefe vai ali tirar dúvidas. Vai ali perguntar, colher informações ao teu respeito. Porque, na verdade, ele tem a intenção de te colocar pra uma seleção. Pra uma análise. Ali, pra como se fosse um período de teste. Pra você fazer, passar por esse período. Pra você começar num lugar novo nessa empresa. Eu vejo uma promoção. Mas antes da promoção, você vai passar por um período de teste ali, de experiência. E ele foi perguntar pra ver o que os demais achavam sobre você. Então, fica preparada. Fique esperta. Porque eu vejo, sim, uma promoção chegando na tua vida, no lugar que você trabalha.